Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Espaço Casa, uma loja de decoração e eu convido vocês a entrarem comigo. Aqui várias coisas giríssimas, decoração, pufos maravilhosos, mantas. Essas mantas estão R$ 9,95, as cortinas R$ 14,35. Eu gosto de mostrar o preço para vocês terem noção de como é. Olha essas bandejas tão giras, maravilhosas. Eu vou ver o preço para eu falar para vocês qual é o preço. R$ 12,95 essas bandejas maravilhosas. E acompanha o conjunto das caixas de arrumação. Tem aqui também um baú bem grande, tudo da mesma coleção. Gente, é muito lindo. Essa loja é uma das mais lindas que eu acho aqui em Portugal de decoração. Temos essa cadeira também suspensa. Ela está na promoção R$ 174. Vejo lá no madeiro dela para pôr na sua casa de praia, na sua casa de fazenda, onde você quiser. Lá em cima são os cupes e aqui são as loiças. O conjunto das taças. Temos aqui de todos os... Aqui são os pegadores dos guardanapos. É muita coisa. Essa loja é muito gira. Temos aqui. Temos aqui um prato de bolo. R$ 7,95. Então, é para vocês terem uma noção dos preços aqui. Aqui são um jogo de jantares, serviço de jantar. E aqui dá para você ter uma noção dos preços, das coisas que geralmente os portugueses usam na decoração. São coisas muito bonitas. Uma decoração de bom gosto. Tem aqui também a sejada. Um bomboniero. Aqui, um serviço tipo porcelana. Aqui também. São latas de biscoito. E o preço... R$ 13,99. Essas latinhas tão lindinhas. Aqui são serviços de taças, copos. É uma loja gigante também. Como vocês podem, como são. Não vai perder de vista. Tem uma loja de decoração para todos os gostos. Aqui é um serviço de sobremesa. A 1,88. Ela vem de três peças. É. E também essa louça que é bastante nos tons azules dos portugueses. E ela tem uma coleção inteira de coisas nesses tons. aqui. Aqui esses pratos. R$ 2,99. Cops coloridos. São seis copos por R$ 5,99. São seis copos por hoje. Ou seja, também é muito barato. Fábuals de carne. Tem tudo o que você pensar nessa loja, gente. Tem tudo o que você pensar. O que você acha aqui? Aqui são aqueles serviços para guardar temperos. ele está R$ 13,95 aqui o bombonier que eu vou já ver o preço para vocês vou mostrar de ponta cabeça mas está R$ 2,85 cada unidade é a mesma coisa escandalosa de tão barata aqui temos potes potes serviço de cama, mesa e bônus vou dar aqui uma mandada faqueiro R$ 14,95 como vocês já viram almofadas almofadas todas nos mesmos tons como eu já mostrei ali no início e as almofadas eu vou ver o preço para vocês R$ 8,95 eu gosto sempre de mostrar o preço para vocês saberem tocando bem brasileiro R$ 8,95 também decoração maravilhosa tapetes cortinados travesseiros travesseiros tudo que vocês possam imaginar tem aqui pois é pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês quiserem ver mais coisa aqui em Portugal vocês mandem nos comentários a loja que vocês querem que eu vá visitar para vocês conhecerem se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva e que você tenha o início de semana abençoado um beijinho para vocês se tiverem curiosidade de preço de coisa me pergunte também que eu vou estar respondendo nos comentários tá bom essa loja é gigante mesmo não dá para mostrar tudo senão fica um vídeo muito grande um beijinho fiquem com Deus até a próxima Tchau